23 de maio, sentido Ibirapuera, aí você passa por baixo do viaduto Maria Paula, que é a continuação da Brigadeira Luiz Antônio, que acaba na João Mendes, aí você passa por baixo do Jaceguai, o Jaceguai é o da elegação Leste-Oeste, tá? Eles pegaram, tá vendo? Tem o radar lá, e tem o radar aqui, tá vendo o radar aqui? Só que eles não se contentaram, eles querem arrecadar, meteram quatro canhões lá, um, dois, três, quatro, pra pegar todo mundo aqui, agora vocês podem ver, quem vem ali da alça dos arcos do Jânio, quem vem ali de cima da ligação Leste-Oeste, ou seja, Se a sua verdade não for a minha verdade, fica com essa roubalheira, que é arrecadar quatro bilhões por ano em radar e ninguém sabe pra onde vai, agora se a sua verdade for a minha verdade, eu quero ver quem tem peito de colocar radar de bombada eletrônica na cidade de São Paulo, quem tem peito, não tem não E aí